A loja Carol Luz é especializada em venda de joias e semi-joias e possui o designer Hector Albertazzi em suas coleções. Nesse ano, ela realizou um coquetel para mostrar a nova coleção 2015, do designer que buscou uma tendência mais colorida em suas peças. Vamos conferir? A loja Carol Lúcio preparou um coquetel muito especial para lançar a nova coleção do designer Hector Albertazzi. Uma marca que é consagrada por suas peças autênticas, que se destacam nas cores, formas e alto padrão de qualidade. Essa coleção remete a temas indígenas e folclóricos. Tem um lado de índios americanos, índios africanos, tem índios em geral. A Carol convidou a gente para fazer essa parceria e fazer o lançamento da coleção aqui na loja dela. De primeira aceitamos, porque a Carol é uma pessoa muito focada, muito competente naquilo que ela faz. As convidadas se deliciaram com o cadáver do La Riviera Buffet, um coquetel que reuniu as apaixonadas por esse designer. Temos a honra de receber aqui Hector Albertazzi, um designer muito conhecido. As clientes amam as peças dele e realmente o coquetel foi um sucesso e está sendo um sucesso, principalmente porque nós temos hoje a presença dele aqui. Hector Albertazzi, um designer muito conhecido com o cadáver do La Riviera Buffet, um designer muito conhecido com o cadáver do La Riviera Buffet. Você pode fazer o download do aplicativo pelo Google Play ou pelo App Store. Assim você vai ficar por dentro de todos os acontecimentos da capital e do estado. Assista o Festas e Eventos TV também na sua televisão. Basta sintonizar no canal Tabandi aos sábados às 20h20min e também aos domingos, logo após o pânico. É isso aí, meu jovem. Te espero. Música 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 Música